Sim, foi que nem um temporário Foi um vaso de cristal que partiu dentro de mim Ou quem sabe os ventos pondo fogo numa embarcação Os quatro elementos num momento de paixão Deus, eu pensei que fosse Deus E que os mares fossem meus, como pensam os ingleses Mel, eu pensei que fosse mel E bebida a vida como bebe um marinheiro de partida mel Mel, eu julguei que fosse meu O calor do corpo teu que incendeia meu corpo há meses Ah, como eu precisava amar E antes mesmo do galo cantar Eu te neguei três vezes Cás, ficou tão pequeno, Cás Te perdi de vista para nunca mais Sim, foi que nem um temporário Foi um vaso de cristal que partiu dentro de mim Ou quem sabe os ventos pondo fogo numa embarcação Os quatro elementos num momento de paixão Deus, eu pensei que fosse Deus E que os mares fossem meus, como pensam os ingleses Mel, eu pensei que fosse mel E bebida a vida como bebe um marinheiro de partida mel Mel, eu julguei que fosse meu O calor do corpo teu que incendeia meu corpo há meses Ah, como eu precisava amar E antes mesmo do galo cantar Eu te neguei três vezes Cás, ficou tão pequeno, Cás Te perdi de vista para nunca mais E antes mesmo do galo cantar Eu te perdi de vista para nunca mais E antes mesmo do galo cantar Eu te perdi de vista para nunca mais Legenda por Sônia Ruberti